Bom, boa noite a todos. Gostaria de dar boas-vindas aí aos participantes do nosso sétimo webinar, a Bibliografia da Engenharia de Sistemas. Hoje a apresentação foi por conta do membro da diretoria, nosso colega do Engenharia de Sistemas, Renato Calado Siqueira. Um pouco sobre o Renato, ele é formado em Engenharia de Produção pela UFRJ, mestre em Engenharia de Sistemas pelo ITA, tem mais de 14 anos de experiência em Engenharia de Sistemas no desenvolvimento de produtos aeroespaciais e atualmente trabalha no Laboratório de Engenharia de Sistemas do LIT, no INPE, e é diretor de programas do Incoso Brasil. Bom, a ideia basicamente dessa apresentação do nosso sétimo webinar, ele deve ter uma duração de aproximadamente uma hora, tem como três grandes objetivos, apresentar a Bibliografia relevante para Engenharia de Sistemas, que é o nosso tópico de discussão, discutir diferentes tipos de biografia, de biografia, desculpa, e comentar brevemente alguma coisa dessa vasta lista que a gente vai tratar no decorrer da apresentação. E, novamente, reforço aqui que qualquer dúvida pode ser postada na nossa ferramenta de perguntas e respostas, e, no momento oportuno, a gente passa elas para o Renato, para que ele possa esclarecer. Vou passar, então, a palavra ao Renato. Boa apresentação a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. E, só reforçando, esse é o último webinar do nosso ciclo de webinars do ano de 2015. Então, agradeço a todos que participaram não só desse, como dos anteriores. E já deixo de antemão o convite para que vocês participem do novo ciclo que se inicia em 2016, onde a gente vai tratar, basicamente, da Engenharia de Sistemas, tendo como referência, o System of Engineering Handbook, a versão número 4, que é a, entre aspas, Bíblia da Engenharia de Sistemas. Então, espero contar com o presente de todos vocês no ano de 2016. Muito obrigado, Renato. Boa sorte. Muito obrigado, João. Boa noite a todos que estão assistindo. Bem, como bem disse o João, vamos apresentar aqui o último webinar desse ciclo, de 2015, com Bibliografia de Engenharia de Sistemas. Essa estrutura é mais ou menos essa, são 60 minutos, 40 minutos de apresentação. Eu acho que vai tomar mais tempo, um pouco, porque eu não consegui reduzir demais a bibliografia, senão perderia conteúdo, reduziu o máximo. Então, algum tempo para discussão. Talvez 15 minutos, 10 minutos. Enfim, também podemos passar um pouco dos 60 minutos. Tem uma ferramenta do Google, ela permite perguntas, dúvidas. De qualquer forma, essa apresentação também ficará disponível no YouTube. O objetivo, o João já falou, apresentar a bibliografia relevante. E tem vários tipos, né, nessa bibliografia. Discutir um pouquinho a diferença entre elas e comentar brevemente cada uma delas. Nada muito profundo. Da apresentação propriamente dita, ele está estruturado, apresentando uma introdução com o Brasil, a Engenharia de Sistemas, e depois os tipos de bibliografia, e ela comentava, cada uma comentada. O Impouso Brasil, para quem não conhece, é o capítulo do Impouso Internacional, que é o Conselho Internacional de Engenharia de Sistemas. A sessão brasileira, é a primeira sessão brasileira, no Brasil, talvez na América Latina do Impouso. O propósito é realmente difundir a Engenharia de Sistemas no Brasil. Foi fundada em 2012, possui tantos membros profissionais, estudantes, corporativos, parceiros, todos interessados, não precisa ser engenheiro, necessariamente, ou engenheiro de um determinado tipo. Pode ser da engenharia ou de uma área técnica, basicamente. A Engenharia de Sistemas contribui a todas as áreas. Que lidam com o desenvolvimento. A Engenharia de Sistemas, também para quem não conhece, é um campo interdisciplinar de engenharia que foca no desenvolvimento de sistemas complexos, ou no produtos complexos, enfim, artefatos complexos. Integra disciplinas técnicas envolvidas no projeto. Técnicas e não técnicas, mas a ênfase da Engenharia de Sistemas são disciplinas que vão agregar algum conhecimento ao produto. Mesmo que seja um usuário, enfim, alguém qualificado que possa traduzir características, necessidades que vão ser aplicadas aos produtos, a serem desenvolvidos. Então, essas pessoas são convidadas a participar do processo sob a luz, sob a ótica da Engenharia de Sistemas. Ele também, atuando nessa coordenação, ele também faz a planejamento e a coordenação do esforço técnico que vem depois. Uma vez conhecido o que você quer fazer, tem um esforço para se fazer aqui. E, como intermediou junto a stakeholders, como se diz, ele vai procurar garantir os resultados. A Engenharia de Sistemas, o Engenharia de Sistemas, e vamos tentar garantir os resultados conforme as expectativas. Ou seja, falado brevemente isso, se vê que não se trata de engenharia de softwares e nem engenharia de projetos, que muitas vezes é confundido. Eu acho que esse bullet aqui tem essa importância de esclarecer. São duas grandes áreas de muita complexidade, de muito interesse, de muita profundidade, tanto do Engenharia de Software quanto do Engenharia de Sistemas, mas são distintas da engenharia. Só isso que o bullet fala. Espero que, não só nesse webinar, como em qualquer outro webinar que tenha acontecido, isso tenha ficado razoavelmente claro. Esse slide aqui esclarece também um pouco do campo de atuação da Engenharia de Sistemas. Ela não compete com ninguém. Ela reconhece a importância de cada uma. Botei um etc aqui nesse slide justamente para mostrar que são N, na verdade, são N especialidades. Não só áreas de engenharia, como especialidades dentro da engenharia, como safety, segurança, como... Enfim, é que você não tem necessariamente um curso de graduação de insegurança. Poderia ter. São áreas que carregam princípios e técnicas que se aplica a sistemas, principalmente sistemas críticos. Mas aqui mostra justamente uma diversidade de engenharia e engenharia de sistemas dialogando com todas elas, integrando elas, trocando com elas, mas algo distinto. Eu coloquei aqui, em particular, como eu tinha falado, o engenharia de software, e coloquei uma outra, também muito confundida com o engenharia de sistemas, que é a engenharia de requisitos. Engenharia de requisitos é um corpo de conhecimento próprio, de captura, desenvolvimento de requisitos, etc. Gerenciamento de requisitos, mas também não é engenharia de sistemas. A engenharia de sistemas se utiliza da engenharia de requisitos, assim como da engenharia elétrica e outras engenharia. Mas são coisas distintas, e eu acho que esses lados devem ajudar nessa distinção. Um outro aspecto muito interessante de engenharia de sistemas que eu acho que vale a pena colocar, foi passado por essa norma militar 499, que está ali como referência, e eu gostei muito dessa ideia para mostrar também os dois braços da engenharia de sistemas. quer dizer, de um lado, o domínio do problema ser resolvido, que eu já vou explicar, de outros processos técnicos e de gerenciamento, só para ficar numa frase curta, são vários processos, mas, resumindo a isso, como os centrais, isso mostra que conhecer só os processos não te faz dominar um problema. Não dominar um problema, nem uma solução, no caso, de propor soluções. Para você propor soluções, você tem que ter o conhecimento específico daquela área. E a engenharia de sistemas, um bom engenharia de sistemas, é aquele que, além do conhecimento técnico, de processos técnicos e de gerenciamento, a área de desenvolvimento e produtos complexos, ele também tem que conhecer o outro lado, o lado do domínio do problema ser resolvido. Isso mostra bem como é que se dá, como é que se estrutura a formação, eu diria até, de um engenheiro de sistemas. E aqui tem um slide só explicando um pouquinho quais seriam esses domínios, são áreas de defesa. E, na verdade, dentro de uma área dessa, você pode subdividir e tal. Mas, só para mostrar, espacial, aeronáutica, automobilística, biomédica, nuclear, etc, etc. São áreas onde existe conhecimento específico. Imagina, biomédica, uma pessoa que está na espacial, e ela se entrelaça um pouco, de alguma forma. são basicamente, não daria para listar todos esses, são muitos domínios, cada um com seu conhecimento específico. E, de outro lado, como foi falado, são os processos, aquilo que você faz, praticamente, em qualquer domínio, para se desenvolver um sistema. tem os processos técnicos que levam à transformação de entradas em saídas. E os processos de gerenciamento que vai coordenar a execução dos planos de projeto e ver se as coisas andaram como deveriam. De forma muito resumida, é claro. Bem, tipos de bibliografia. Na pesquisa que foi feita, é basicamente relevante mesmo esses quatro tipos. Tem outros tipos, tem artigos científicos, tem, como se diz, white papers, né? Tem muita coisa interessante na bibliografia. Mas que vale a pena a gente trazer aqui. Basicamente, esses tipos já cobrem bastante. Normas técnicas. eu botei o nome em inglês porque essa bibliografia praticamente só vai existir em inglês ou grandissíssima parte. Os manuais, modelos de maturidade em capacitação e alguns livros. Isso, também tem uma variada abordagem da engenharia de sistemas. Uma com mais ênfase em um tipo de abordagem, outra em outro tipo de abordagem. eu listei aqui alguns tipos, que é a trata do ciclo de vida, outros tratam de técnicas específicas, métodos, outros que falam de processos, de processos, no caso, técnicos, outros de gerenciamento técnico, outros falam de arquiteturas, modelagem de teorias, enfim, são muitos assuntos abordados nessa bibliografia. nessa bibliografia de direitos de sistemas. E são as normas técnicas. Uma revisão aqui básica, elas são documentos produzidos por uma organização acreditada que estabelece regras e diretrizes acerca de um produto processo-serviço. Esse aqui é um ponto muito interessante. quer dizer, quem dá a importância da norma técnica é a organização que fez. Isso é muito importante, porque isso não necessariamente vai ter em outros tipos de bibliografia. Ou vai ser mais autoral, ou, sim, algumas empresas fazem, algumas organizações fazem, servem para elas mesmas, mas as normas técnicas não. Por isso que eu coloquei elas como primeiras a serem apresentadas, porque elas são mais, como se diz, um standard, são tomadas como padrão. E tem um outro lado, ao mesmo tempo que ela é muito boa, em geral, é um conteúdo muito robusto, não faz dela a verdade absoluta, uma verdade relativa. Então, é preciso muito bem entender sua finalidade e, além disso, ter a capacidade de adaptá-la à sua organização. Então, como está nesse último bullet, a existência de uma norma publicada não implica que ela é sempre útil ou correta. Ela pode não ser útil para o seu caso. E a gente discute isso um pouquinho mais para frente. Aqui um quadro geral das normas de engenharia de sistemas, começando em 69, com a New Standard 499, que chamava-se Engineering Management, a gente vai passar por ela rapidinho. E ela, espero que vocês possam ver bem essa imagem, mas ela já vai tendo revisões A, B, só que ela não evolui muito. Ela, por exemplo, hoje está em draft, 2007, não está em rascunho ainda. Pode servir de curiosidade olhar, mas ela não é aplicada, digamos assim, abandonada. Mas, em paralelo, muitas outras surgiram, a I3E, a IA, a ISO. Vamos passar por elas, então. Essa é a primeira, então, a New Standard, 499, foi feita para subcomenda do Space, da Força Aérea Americana, na verdade. E, enfim, ela parou na revisão C, ela tem para download, se digitar esses números, no Standard 499, você consegue ela para download. Não é tão fácil, mas consegue. É muito interessante. A I3E, 1220, de 2005, ela começou bem antes do que isso, todas as derivadas da 499. Essa é uma que, muito interessante, essa norma, principalmente para quem quer trabalhar no baixo nível, para quem quer definir processos em baixo nível, em tarefas. Eu botei aqui, define processos e tarefas, essa palavra-chave aqui, a serem conduzidas durante o desenvolvimento. Empresas podem adotá-la nesse nível. Especifica os requisitos, ela deixa bem claro quais são os requisitos de cada processo e como se aplica isso. Então, é uma norma que fala tanto de processos quanto vai nos métodos específicos, no detalhe de como fazer. uma outra que derivou da 499, a EA632, que é da SAE Internacional, ela já é mais de alto nível. Tem uma figura que eu vou mostrar que mostra o nível de abstração de cada norma. mas essa aqui já já é feita para mapear grandes processos de empresa, de organizações. Define 13 processos, 34 requisitos para desenvolver o sistema. Então, com base nessa, uma organização já pode definir amplos processos, porque ela também lida, por exemplo, ela teve muita preocupação de lidar com a questão de fornecedores, quer dizer, de integrar, você não olhar mais só dentro da sua empresa, mas a sua interação com fornecedores também. A ISO IEC I3 15288, inclusive que teve atualização agora de 2015, engloba system e software, ela é de mais alto nível e é que está bastante forte, inclusive ela é referência para o manual do Incuse e o IEC e a Borg. E ela, como é de mais alto nível, ela aborda os processos técnicos, gerenciamento e outros organizacionais. Ela vai olhar assim, praticamente, para o nível topo da engenharia de sistemas. Ou seja, não basta coordenar pequenas atividades, para existir de sistemas lá no chão, vamos dizer assim, no chão de fábrica, tem que existir toda uma estrutura coerente. Isso vai ser melhor falado, inclusive, do modelo de capacidade. mas, nesse sentido, olhando toda essa estrutura, essa norma é a que melhor faz esse trabalho. Com uma figurinha aqui que fala justamente desses níveis de aplicação. Dos níveis de aplicação. A ISO IEC I3E, I3E, na verdade, entrou agora recentemente, em 2015, antes era só a ISO IEC. Ela tem um escopo mais amplo, ela tem organização, projetos, fornecedores. A 632 já define processos e se requisitos, mas ainda é bastante amplo. Ela é bem prática, bem prática no sentido de orientar a estruturação de processos na organização. A I3E era aqui comparativamente considerada detalhada. Ela também define processos, mas ela vai mais além, ela vai falar em subprocessos ou tarefas, conforme que eu. Então, essa aqui é uma imagem muito valiosa, eu acho, para entender como se relacionam as coisas e ver que elas têm um escopo, elas têm uma aplicação e cada um tem que entender como cada norma dessa pode servir. Aí, os handbooks. São handbooks, outro tipo de literatura, eles servem mais para fornecer referência. às vezes são livros muito grossos ou de leitura muito diferente, não é uma leitura tão agradável, talvez, às vezes, mas ali você tem a certeza que a abordagem é bastante abrangente em termos de conteúdo e bastante consensual, vou botar essa palavra. Principalmente os handbooks que a gente tem hoje de organizações como o PMI, o Incoso é como o PMI, que você tem uma coletividade muito grande trabalhando em cima desse material. Então, tem que haver esse consenso para consolidar os conceitos, as ideias nos handbooks. É bom estar à mão, porque a gente está sempre consultando eles, e é como foi falado, eles tendem a ser mais completos no seu conteúdo. Então, é um tipo diferente de literatura muito interessante que vale a pena. O primeiro, que não posso deixar de citar, que é o próprio Maldonado Encose, que a gente usa como referência. Hoje, ele só tem em inglês, a gente, inclusive, queria fazer um trabalho de traduzir, ele tem um bom português, com algumas dificuldades, mas, dificuldades em traduzir conceitos, mas, eu acho que vale a pena. Tem que ler em português. Então, ele oferece, agora a gente já está com a versão 4, que saiu com base na norma I3E de 2015, ou seja, saiu a norma e o manual do Encose veio tão atualizado quanto, e faz uma referência completa e detalhada do que é engenharia de sistema. de vários campos de atuação. Na verdade, vários saberes com os quais ela se relaciona. Ela, na verdade, tem que ter a atuação contemplando todos esses saberes técnicos. E um outro handbook de relevância é o Sage, Sage, que Andrew. Esses livros, normalmente, tudo tem na Amazon. Uma boa notícia é que não cobra-se impostos por livro. Paga-se o frete e, enfim, você pode trazer dos Estados Unidos livremente os livros. Então, na Amazon americana, às vezes, até alguma coisa na Amazon brasileira. mas, esse é um bom livro, um livro de mais de mil páginas, um handbook. E aí, ele já enfatiza que inclui a palavra management, de gerenciamento, que é um braço da engenharia de sistemas, mas, muitas vezes, é enfatizado dessa forma. Então, tive a oportunidade de folhear, talvez, a primeira edição, acho que era a primeira edição. Muito completo, muito completo mesmo, esse livro. E, cobre todo o ciclo de vida e tem uma visão bastante abrangente de tudo que acontece dentro da engenharia de sistemas. Então, da mesma forma que o do Incose, tem menos volume, mas sintético, esse é bastante abrangente. São duas boas pedidas para a gente ver esses sistemas. Não deixando de mencionar, o SEBOK, tem PMBOK, tem Software, SoftwareBOK também, e para a gente gerir de sistemas não é diferente. Tem o SEBOK, feito pelo Steven Institute, de Tecnologia, e foi elaborado pela comunidade de engenharia de sistemas através da wiki, SEBOK, wiki.org. E você pode, por exemplo, baixar esse guia, esse handbook, pode ser considerado um handbook, um PDF, pode baixar, dá mais de mil páginas também. Mas é muito, muito interessante o conteúdo, ele também está harmonizado com o manual do Encoves, ele vai além, porque é mais livre, digamos assim, não tem necessidade de ser sintético, por exemplo, mas, de qualquer forma, está bastante bom no que eu pude conhecer, e é gratuito, que é muito bom. agora tratar de alguns modelos de maturidade e incapacitação. O que que são eles? Muitas pessoas confundem com normas, por isso que eu fiz questão de colocar cada uma o que que é, quais são, as pessoas confundem coisas com normas, eles não são normas, eles, eles são basicamente modelos de referência, que define os principais, por exemplo, no caso do engenheiro de sistemas, descreve os principais elementos de um processo de desenvolvimento ou de gerenciamento, ou seja, de processos organizacionais voltados ao desenvolvimento, um ciclo completo, que se envolve, inclusive, fabricação. o que que acontece e define estágios de maturidade para esses processos. Ele não diz como fazer, mas se o que deve ser feito, ele não entra no detalhe, cada empresa, cada organização, ela tem a liberdade de ter os seus processos, mas as características específicas desses processos são definidas pelos modelos de maturidade. E essas características podem ser mensuradas e utilizadas para avaliação da maturidade desses mesmos processos. Inclusive, tem certificação, vou falar sobre o CMMI. Então, duas relevantes que foram achadas na pesquisa foi essa da SESCM, que foi uma tentativa da SAE, se não me engano, até do INCOSE. de criar um modelo de capacitação. Isso não foi para frente, não que o material que tem aí não seja relevante, ele é, só que ele não está sendo usado para certificação, por exemplo. Ele tem essa IS, Interim Standard, ou seja, é como se fosse um draft, uma SCRAM. Se não me engano, está para vender no site, mas não foi muito para frente em termos de difusão. Mas pode ser muito útil para quem consultar. E o CMMI, que é gratuito, pode baixar, que veio do mundo do software, que as pessoas de software conhecem muito bem o CMMI. Inclusive, se usar CMMI de software para ingerir sistemas, foi um assunto polêmico, tanto que veio o CMMI para desenvolvimento, na versão 1.3 agora, mas ele tem, o CMMI é um bom material, sem dúvida nenhuma. agora, essa discussão dessa herança do software. Então, mas eu gosto muito, principalmente porque é gratuito. Tem qualidade e é gratuito, mas vale muito uma ponderação sobre o quão aplicável é para a organização. E a certificação é bastante difundida, isso é muito interessante. Vem falar de alguns livros. Livros, eu não comentei aqui, eu não criei, porque o livro é muito óbvio, mas os livros são mais autorais. Enquanto antes, os manuais, tirando dos seis normas, até a tia, as coisas são mais organizacionais, é mais, de alguma forma, de algum coletivo que coloca aquela publicação. No caso dos livros, não. Os livros não são coletivos, os livros normalmente são alguns autores, um grupo de autores, e às vezes um autor, como no caso desse clássico aqui, System of Engineering Management, que está na sua quarta edição, do Blanchard. Blanchard, eu não sei, eu não sei. e ele fala de gerenciamento, do enfoque de gerenciamento na engenharia de sistemas. É um clássico, é um excelente livro, já está na nossa quarta edição, e a característica dele é que ele é mais gerencial que técnica. Eu acho que, para quem está vindo, por exemplo, de gerencia de projeto, para entender engenharia de sistemas um pouco, esse livro talvez fosse bom. Eu acho que é bom para todos, porque quem é muito técnico também precisa conhecer um pouco de gerenciamento. Enfim, é bom para... O que vai acontecer é que alguém de gerencia de projeto vai se ver muito ali. Vai se ver muito em algumas técnicas incorporadas pelo engenharia de sistemas. Então, é um bom livro disponível na Amazon também. Tem o Fabric, junto com o Blanchard, que é já o System Engineering and Analysis. Esse, diferente do outro, que é gerencial, esse, ele tende a uma abordagem mais prática, conceitos, metodologias, ferramentas. Também é um clássico, é muito bom também. O que se vê hoje é que, em tanto material disponível na rede, se a gente pensa vale a pena comprar um livro, até mais de 100 dólares normalmente. Sim, sim, é sempre uma boa referência. Agora, boas referências tem uns montes, a gente vai ver comentar aqui, tem muitas boas referências. Hoje, o problema é a síntese, não a diversidade de informação. Tá, mas do aspecto prático, esse livro é um bom livro. Realmente, outro clássico, tanto que está na sua quinta edição. Tem o Kosiakov, na pesquisa que eu fiz, já, oportunidade de ver esse livro, de ler um pouquinho, é muito interessante, ele é muito didático, ele é muito, o pessoal reclama que tem poucas figuras, na crítica ao livro, que eu podia ler, mas ele, em geral, ele é mais, uma leitura tão dura, uma leitura mais suave, tanto que é utilizado em muitos cultos de graduação e pós-graduação, atualmente nos Estados Unidos, e é considerado um livro introdutório, um bom livro, realmente. Wasson, eu selecionei, eu tive a oportunidade também de, aprender um pouco, ensino, não li tudo, mas aprender um pouco, nesse livro, então, realmente é um livro respeitável, e a crítica a esse livro é muito boa, na Amazon. Agora, é sempre voltado para a prática, ele mesmo, esse autor, ele achava que as pessoas estavam filosofando muito em direitos, vamos fazer a coisa mais preta no branco, mais na técnica, mais nos conceitos, então, ele pega esse livro para reforçar conceitos, você vê que o subtítulo dele é conceitos, princípios e práticas, e ele entrega isso realmente. Agora, da forma do autor, na modelagem, ele utiliza algumas modelagens particulares, que você tem que entender, enfim, o caso específico que ele está apresentando, tem que aprender sobre aquela modelagem, mas, parece muito elicidador. Tem uma influência muito grande, por trás da engenharia de sistemas, tem uma influência muito grande do DOD, sabe, de como o DOD, Departamento de Defesa americano, gosta de receber projetos da engenharia. esse livro, em particular, ajuda muito as pessoas a fazerem projetos para o DOD. Eu vou falar um pouquinho mais depois. Mas, de qualquer forma, é um livro de leitura técnica, de conceitos, princípios e como aplicar, ele dá passo a passo de como fazer as coisas, é muito interessante. Mas, ele não é um bom livro introdutório, como eu coloquei aqui, justamente por isso. ele é mão seco, assim, no certo sentido. Esse aqui, muito interessante, também tem uns elogios a eles, do Howard Eisner, que trata tanto de gerência de projetos quanto e gerir de sistemas, gerência técnica, vamos dizer, gerência de projetos tradicional com gerência do ponto de vista técnico da ingerir de sistemas. Então, ele serve muito para esclarecer que essa é uma área bastante complicada, a área de interface entre ingerir de sistemas e gerência de projetos. Então, ele tem o mérito de esclarecer essa zona cinzenta aí, e a cinzenta mesmo, para ser resolvida no futuro, de acordo com a iniciativa inclusive do Encode com o PMI. Enfim, ele está na sua terceira edição, é um livro realmente indicado. Daqui em diante, uma miscelânea de bibliografia, muita coisa gratuita, muitos livros que não vale a pena entrar em tanto em detalhe, a gente faz uma pequena menção. Primeira coisa, eu não sei como chamar isso, não é um manual, mas é um material do DOD, do Departamento de Defesa, tratando dos fundamentos de engenharia de sistemas. É um texto bastante antigo, deve ser lá dos anos, não tenho a data certinha, deve ser anúncio. O último foi em 2000 e pouco, 2001, se eu me engano. Mas eu não sei se ele já vem evoluindo. Mas pelo menos de 2001, é bem interessante. Ele tem uma abordagem um pouquinho antiga, em termos de técnicas, mas bastante interessante e ainda útil. Bastante útil. É bom conhecer. É gratuito, está disponível para download. Se botar System Engineering Fundamentals PDF, você vai achar muito fácil. Tem esse aqui, uma organização NITRI, uma organização que trabalha lá para o pessoal para a engenharia norte-americana, seja na área de defesa, seja na área espacial, se não me engano, mas com certeza na área de defesa. E eles são, eles fornecem mão de obra até para os institutos, enfim, eles têm um corpo de especialistas em muitas áreas e em engenharia de sistemas. E eles colheram esse conhecimento e colocaram num guia, num manual. Serve naturalmente, principalmente para eles, certo? Para fazer alinhamento interno da organização deles, mas, em sendo uma organização com bastante conhecimento, isso serve a nós também. Então, novamente, disponível para download é uma muito boa referência técnica. Está à disposição da gente. Tem o manual da NASA. Por que eu não botei isso lá nos manuais? Porque ele não é manual para o público, ele é manual da NASA para a NASA. Então, agora, é muito bom ler. Ele oferece, como eu coloquei aqui no bullet, ele oferece uma boa descrição dos processos de ingerir de sistemas espaciais. Ou seja, a ingerir de sistemas espaciais tende a ser completa. Ela tende a ser primorosa. Então, por consequência, a descrição desses processos que a NASA faz é bastante boa. É bastante didática. Quem entra na NASA deve ter que ler isso, deve ter que decorar. um engenheiro, por exemplo. É isso que acontece com esses manuais. Eles ordenam a organização com base nesses princípios, nessas práticas. E tudo flui melhor. Mas, novamente, ela atende os objetivos da NASA. O valor para nós é que a NASA é uma organização de referência e está disponível para download também. A Systems Engineering Handbook. Esse aqui é de 2007. Tinha uma versão anterior, algumas versões anteriores, mas essa mais velha é agora de 2007. Mais recente, de fato. Esse material é da ESA, European Space Agency. Agência Espacial Europeia. Isso aqui é o ECSS. Não muitas pessoas conhecem, como eu sou da área espacial, aeroespacial, eu tive contato com isso. Isso aqui é um material gratuito. É um corpo de normas, material técnico, que atendem aos objetivos da engenharia espacial. porém, para o público leigo ou para o público que quer aprender ou que quer aplicar engenharia de sistemas, eles têm muito material valioso em várias áreas. Em engenharia de sistemas, com certeza. Em outras áreas também. Então, entrando no link que está ali abaixo, vocês vão entrar em contato com esse corpo de normas bastante interessante. E não consultem somente as normas que estão válidas. Vejam as que foram, que saíram, que foram superadas, porque elas, às vezes, também têm material bastante interessante. Mas, fica aqui a dica. Essa aqui do Space Engineering, tratando de engenharia de sistemas ou requisitos, ela é SSS-E-ST-10C, de 2009. Muito bom. Muito bom material. Algumas normas específicas aí, 3E, interessante. Todas elas vêm de software, elas são de 98, mas, quero reforçar, a software também é muito boa, tudo é muito bom. Os processos de software, eles não são iguais, mas, o software também está cada vez mais evoluindo para sistemas. Sistemas no sentido de incluir hardware, por exemplo. Não só aquele equipamento de IT, de TI. Então, duas normas muito úteis. Se você for ver documentos de requisitos pela internet, exemplos, muitas pessoas usaram essa norma E3, estándar de 1233, de 1998, para fazer requisitos de sistemas. E uma outra muito interessante, que é a estándar de 1362, de 1998, é a que fala sobre como fazer CONOPS, que chama conceitos de operação. Também bastante difundido. Se você tiver pesquisado sobre conceitos de operação, muitos usaram essa norma, com certeza. Ela virou realmente um estado da prática para muitas organizações. Então, são duas básicas do E3E que eu acho que vale a pena deixar registrado. para esses sistemas críticos, é uma cultura muito pouco comum no Brasil, mas quem lida com aeronaves, por exemplo, como a Embraer, tem que trabalhar com essas normas aqui. Não são normas, eles chamam de boas práticas, mas acabam tendo força de ter que se aplicá-las na prática em função de outros motivos. Mas, por quê? Porque ao aplicá-las você tem um processo robusto, principalmente tratando de engenharia, a ARP 4754, que está na sua revisão lá. Então, quem vai fazer carro, quem vai fazer outros produtos completos, pode aprender qualquer foguete, qualquer produto complexo de engenharia, pode se basear nessas práticas. E a prima dela, vamos dizer assim, a 4761, que trata só de aspectos de segurança. Elas trabalham em conjunto, as duas, é um material fantástico para sistemas críticos. Alguns livros de teorias de sistemas, o Bertalanffi, Bertalanffi, Ludwig von Bertalanffi, que é teoria geral de sistemas, e o Nicholas Juhlmann também. É um assunto que, em geral, o engenheiro de sistemas não está muito preocupado, o clássico, que não se... mas ele fundamenta muito bem a abordagem da engenharia de sistemas. Como foi falado em outras oportunidades, o engenharia de sistemas, o sistema, a visão do sistema é um paradigma. Você tem que aprender sobre como olhar as coisas como um sistema. E aí, daí tem as técnicas, mas o olhar vem antes de tudo. E esses livros ajudam, esse assunto, tem muitos artigos científicos que estão me falando, mas ajudam muito a construir esse olhar sistema. Um outro ponto, eu separei dois livros aqui, sobre arquitetura de sistemas, muito interessante esse assunto. Esse primeiro livro da Hillary, ele trata de enxergar arquiteturas em vários tipos de sistemas, não só sistemas de engenharia clássicos de agir de sistemas de produtos complexos, mas a entender como funciona a arquitetura de sistemas. E esse segundo já é um método, o Donald Feinsmith. Ele já é um método, eu já pude olhar esse livro, já trabalhei um pouquinho com ele, ele realmente dá um passo a passo de como elaborar arquiteturas de sistemas. então, esse é um tema muito bom, mas hoje é um tema avançado, de ver o que é assim, na engenharia de sistemas, ou específica, mas tem muito conhecimento em cima disso. Um outro tema da engenharia de sistemas que deve ser mencionado é sistemas de sistemas. Quando você pensa o que seria um sistema nesse sistema, você vê um sistema aéreo, de transporte aéreo. Você tem vários sistemas independentes que se interagem, quer dizer, um avião não funciona sozinho, um avião funciona porque tem toda uma infraestrutura de sistemas apoiando ele. Certo? Então, esse é um exemplo de sistemas de sistemas, mas na área militar existem muitos sistemas de sistemas. Isso é quase uma cultura americana vindo para nós, difundindo pelo planeta, tanto que, por exemplo, uma outra abordagem de sistemas de sistemas vem do DOD, que é o livro ao lado, que é o framework de arquitetura deles, 2.0, que está na sua versão 2. Ou seja, para fazer proposta para o departamento de defesa americano, proposta de novos sistemas, eles fazem bastante isso. Eles fazem através de um framework, de uma metodologia e modelos e normalmente envolve sistemas de sistemas, considerações de sistemas, sistemas também. Então, essa visão de arquitetura considera sistemas de sistemas, não restrita. Então, mas também tentando trazer esse assunto de sistemas de sistemas do que fazer uma indicação particular de livros, até porque não tem muitos livros sobre isso. Um outro assunto e algumas referências é o Model Based Systems Engineering, eu peguei dois casos aqui, são muitos livros, o MBSS é muito famoso, cada vez mais, mas esse primeiro livro é do Dov Dori, ele fez o OPM, ele é do MIT, e ele não trabalha só em CISML, a visão do MBSS, não só em CISML, como às vezes automaticamente se faz, mas tem outras linguagens de modelagem, sistemas, como o OPM, que também servem ao MBSS. E do outro lado, uma referência de MBSS, é disponível para download, na Vitec, muito interessante também. isso é mais para mencionar esse assunto da bibliografia. Consequentemente, as linguagens de modelagem, eu peguei CISML aqui, tem o material da OMG, disponível para download de CISML, versão 1.3, e do lado, um bom livro de introdução CISML, que é uma linguagem de modelagem de sistemas. ela tem uma herança com o OML, que é de software, mas é diferente, é parecido, mas é diferente, tem suas particularidades. Então, é um aprendizado diferenciado do OML. E um bom livro para começar a aprender a CISML é o Team Weekends. Um outro assunto, acho que esse é o último slide, é dinâmica de sistemas. Isso aqui, eu diria que está na fronteira da engenharia de sistemas. Está se expandindo a engenharia de sistemas, mas vai tudo se unir, no fim, eu acho. Porque essas fronteiras são questão de convenção. mas é um assunto muito, muito bom, que é a dinâmica de sistemas. E dois livros, um, bastante básico, que é bastante introdutório, da Donela Meadows, é o Thinking in Systems, muito bom, e um, que já, do Peter Seng, que vai para as organizações, mais para o lado da administração. Então, digamos que essa aqui é a fronteira, não com gerência de projetos, mas com a fronteira, mas a fronteira com a administração. A gente tem sistemas se encontrando com outras áreas tradicionais, áreas de conhecimento. então é isso, espero ter passado com alguma clareza toda a bibliografia relevante e agradeço a atenção. Renato, muito obrigado, obrigado a todos pela atenção. Acho que a gente teve algum problema com a ferramenta de perguntas e respostas, a gente acabou não conseguindo ativá-la durante a apresentação, mas para não deixar esse vazio aí, eu vou fazer uma pergunta, tudo bem, Renato? Fique à vontade. Na verdade, é uma pergunta e ao mesmo tempo uma provocação, a gente observa que a maior parte da literatura que foi citada no decorrer da apresentação, ela tem origem americana, europeia, principalmente de órgãos de defesa, e como que, qual que é a sua visão, Renato, da contribuição que é independente e onde que a gente poderia ajudar ainda o Brasil como como membro da comunidade de desenvolvimento de sistemas, onde que a gente pode publicar material, como que a gente consegue contribuir para essa carga de conhecimento da engenharia de sistemas? Eu acho que sua pesquisa provavelmente apontou que a gente precisa falar mais do assunto, então, qual que é a sua visão a respeito? É, eu sei ter razão, a origem de muitos desenvolvimentos técnicos, científicos, está, 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 por exemplo, na área militar, estou constatando, não estou revelando se eu gosto ou não gosto, e nas áreas de ponta, na área de espaço, isso é inevitável, e a engenharia de sistemas, tanto que aqui no Brasil, ela surge junto com o pessoal do INPE, naturalmente tem contato com o pessoal de fora, e a engenharia espacial é uma engenharia que você não consegue fazer sem engenharia de sistemas, na verdade, ela nasce no berço da engenharia de sistemas, em função de imagina, você não pode mandar uma coisa para o espaço sem saber se vai funcionar, certo? Você não pode colocar no espaço para ver se funcionou, você tem que justamente ter o máximo de garantias possíveis de que as coisas vão funcionar. E agora, a engenharia de sistemas está se expandindo, não tem engenharia de sistemas hoje para pequenas empresas, para pequenos negócios, está se desenvolvendo, não pode ser que está pronto o que as pessoas estão aplicando. certo? Ela nasceu para coisas muito complexas, coisas realmente onde ela era necessária, mas essa visão está conquistando outras áreas de menor porte e é perfeitamente aplicável. Você falou onde, então, tem os jornais de engenharia de sistemas, tem os congressos, tem o próprio Encoze, faz seminários anuais, a gente no Brasil tem planos de fazer eventos anuais, provavelmente vai ter um agora em março, a gente vai tentar reunir a comunidade, então, eu acho que é assim que vai expandindo. Eu espero que a engenharia de sistemas seja bastante difundida no Brasil para ajudar a gente no nosso desenvolvimento, nosso desenvolvimento não só técnico, mas social. Então, eu vejo um potência, embora ela tenha vindo de áreas de defesa e espaço, coisas bastante distantes da nossa realidade, embora que tenha nos exércitos e forças e tal, a aplicação é irrestrita, pode ser para qualquer área, principalmente para a dívida sistêmica, e produtos, aqueles produtos que necessitem dessa abordagem entre os complexos e alguma complexidade. A gente tem uma pergunta do Jorge, na realidade, um pedido de comentário a respeito dos journals que, inclusive, alguns deles de produção do próprio Encosi, a gente tem o Insight, o System Engineering Journal, o Journal of Enterprise Transformation, se eu puder comentar a respeito de quão útil e como que o pessoal pode ter acesso a esses journals. Eu acho que é um material de divulgação da engenharia de sistemas e de divulgação das fronteiras da engenharia de sistemas. Ele citou, por exemplo, o de Enterprise, que a gente mal consegue traduzir esse termo, de empreendimentos ou organizações, que é uma área de expansão, conforme foi comentado, da engenharia de sistemas. Ela está lidando com modelagens organizacionais, etc. Até porque você não consegue fazer engenharia de sistemas numa organização antiquada. A organização é vista também como um sistema. Então, esses jornais estão aí para fazer essa difusão. E, normalmente, se tem acesso a eles, não só a eles, mas a muito material da comunidade de engenharia de sistemas, é se associando ao Encoze Internacional, o Encoze Brasil, tem o LinkedIn, tem várias formas de entrar nessa comunidade. A gente está querendo expandir a engenharia de sistemas também para o pessoal de engenharia de produção. Então, eu acho que é por aí. Esses jornais servem para nos informar desses avanços e os pormenores da técnica. Isso é isso. Excelente, Renato. Acho que eu vou aproveitar para a gente fazer esse comentário conjuntamente. Quem tiver interesse em se associar ao Encoze Brasil e, consequentemente, ao Encoze Internacional, vai acabar tendo acesso a esses jornais e a uma série de materiais que estão disponíveis na nossa rede de contato de conhecimento. Então, desde já, fica aí o convite a quem estiver participando do webinar e ainda não é associado ao Encoze. E se junte esse grupo aí para que a gente aumente ainda mais a visibilidade da engenharia de sistemas no Brasil. E é preciso que contribuamos de alguma maneira para a construção desse arcabouço de conhecimento na direção de garantir mesmo que o Brasil tenha destaque nesses aspectos tecnológicos e de sistemas de alta complexidade. Certo, Renato? Certíssimo. Ok. Acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta por enquanto. Renato, se quiser fazer algum comentário final antes da gente encerrar. Estou bastante satisfeito. Acho que a mensagem foi passada e a gente vai ter oportunidade de ouvir e conversar até no decorso do tempo. a gente tem outros webinars a gente tem no nosso canal no LinkedIn no Google+. Enfim, eu acho que isso é uma forma de fomentar essa troca de experiências, troca de ideias. Enfim, acho que está tudo muito bom. Excelente. Renato, muitíssimo obrigado pela contribuição aí. Ouvir é sempre enriquecedor. E a todos que participaram, nosso muito obrigado. mais uma vez, esse é o último webinar do ciclo de webinars do ano de 2015. E preparem-se, estão todos convidados. Em 2016, a gente começa um novo ciclo tratando a engenharia de sistemas segundo o Systems Engineering Handbook, a versão número 4. E muito obrigado mais uma vez pela participação de todos. Esperamos contar com todos no ano que vem. Boas festas a todos e muitíssimo obrigado. Renato, muito obrigado mais uma vez. e ano que vem? O povo